Vamos falar do mundo da bola no JR23 e as novidades que vem agitando nos últimos dias, os bastidores do futebol e, obviamente, que não poderíamos deixar de falar aqui no JR23. Principalmente São Paulo e Corinthians, que é o que está pegando nos últimos dias. E o São Paulo já conta com um dos ídolos do futebol internacional. Olha a pera aí, Tiago, conta pra gente. Pois é, Samuel Ramos Rodrigues, é do tricolor. O colombiano de 32 anos assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025. Destaque da Copa do Mundo no Brasil em 2014 e com passagens por clubes como Porto de Portugal, Real Madrid da Espanha e Bayern de Munique da Alemanha, no currículo, o meio campista chega ao São Paulo após atuar no futebol grego, onde, inclusive, ele defendeu o Olímpicos na última temporada. A colocação aí é extraordinária. A coleção de títulos do craque inclui dois mundiais de clubes e também duas ligas das competições da Europa, além de diversas premiações individuais. O próprio Ramos fala da expectativa para atuar aqui no Brasil. Vamos ver. O futebol brasileiro cresceu muito nos últimos anos. Eu acho que o futebol mais competitivo da Sul-América, isso para mim é bom. Eu sou um cara competitivo também, um cara que gosta de jogar grandes jogos, grandes cenários também. Então, para mim, a decisão foi essa, né? Poder competir contra grandes times e poder jogar as Copas, a Taça Libertadores, a Copa Sul-Americana. Tudo isso é bom para mim também. Torcedores do São Paulo vivem a expectativa agora da estreia do novo craque, né? Que vem para reforçar a equipe do Tricolor. Que vem para a equipe do Tricolor.